Olá pessoal, hoje o curso de matemática trará o assunto potência, um exercício um pouco mais complexo, porque ao mesmo tempo ele vai envolver uma potência de base negativa e também uma potência de expoente negativa. Perfeito? A gente sabe, evidentemente, que o número A elevado a B, a gente tem o A sendo a base e o B o expoente. Esses dois fatores de validade para uma potência. A elevado a B, onde o A é a base e o B o expoente. Agora vamos aqui ao enunciado de nossa questão. Nós temos aqui menos 2 terços elevado a 4, a menos 4, negativo, menos 4. Observe, pessoal, que eu tenho ao mesmo tempo um expoente negativo, menos 4, uma base negativa, menos 2 terços e uma fração, justamente para complicar um pouco mais a questão. Perfeito? Então, como fazemos isso? Vamos aplicar aqui uma regra prática para ajudar. Primeiro, o passo você faz o seguinte, você inverte o numerador com o denominador e o denominador com o numerador, obviamente. Então, aqui, não era menos 2 terços, vai ficar menos 3 meios. Ok? E o expoente que era negativo fica positivo, porque essa inversão faz com que o expoente mude de sinal. Perfeito? Mais 4. A partir daqui, você continua a resolução. O que faria? Olha bem. Como o expoente aqui é mais 4, ela tem um expoente de ordem baixa, a gente tem que multiplicar isso aqui 4 vezes, ou seja, menos 3 meios, 4 vezes, nós vamos fazer essa multiplicação aqui. Menos 3 meios. De novo, né? Menos 3 meios. Certo? E de novo, o 3 meios. Não é? Menos 3 meios. Novamente, aqui, seria colocado. Menos 3 meios. Certo? Daqui, nós vamos aqui chegar na seguinte expressão. Olha, da multiplicação aqui, né? Menos com menos, multiplicação dá mais. O resultado mais, vezes o menos daqui, mais vezes o menos dá menos. E o menos resultando disso aqui tudo, vezes o outro menos que tem aqui, dá mais na multiplicação. Então, o resultado, ele é positivo. Portanto, a gente coloca ela aqui, positivo logo, certo? Normalmente, quando o expoente é par, a multiplicação das bases negativas dá par. Se o expoente for ímpar, a multiplicação das bases negativas dá ímpar. É a regra prática. Então, agora, é só a gente multiplicar em cima e embaixo. 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3 dá 27. 3 vezes 27 dá 81. 81 sobre... 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, daria 81 sobre 16. Que é a resposta de nossa questão. Portanto, terminamos a questão e continue com o nosso curso de matemática, né? Vendo o nosso canal, avaliando o nosso canal, fazendo seus comentários. Grato. 2. 3. 5.